Boa noite. Quem me conhece sabe o tanto que eu trabalho por João Pessoa, o amor que eu tenho por essa cidade e por isso eu peço a oportunidade de ser o próximo prefeito. O atual prefeito já tem 12 anos de mandato, o anterior teve 8, ficaram muitas coisas por resolver, já tiveram a oportunidade deles e eu peço para ser o prefeito do futuro. Principalmente nesse momento que a cidade vive um período de medo e insegurança. Mais um dia, mais uma operação da Polícia Federal envolvendo funcionários públicos, envolvendo a gestão, João Pessoa sendo envergonhada na mídia nacional, a secretária de saúde, filha do atual prefeito, com diálogos supostamente expostos com traficantes, negociando cargos para proteção de áreas. Tempo esgotável. O tempo de um minuto acabou. Agradecemos ao candidato Rui Carneiro por essa apresentação inicial.